Guia completaço da build de suporte da artista pra ti. Nesse guia eu vou explicar pra vocês detalhadamente as possíveis skills que podem se utilizar nas oito skills delas, né? Vai depender muito de gosto de cada um ou da situação que estiver. E claro, engravings, runas, equipamentos e não menos importante, dicas que é importante estar ciente sempre durante toda a luta. Vamos lá? Bora! Bom, a artista é um suporte bem, bem dinâmico. Ela possui um monte de habilidades bem completas, inclusive uma que permite um aliado teleportar até a artista. No entanto, a artista requer uma boa habilidade do jogador, pois é necessário mirar boa parte das suas skills dos seus aliados pra buffar e auxiliar, né? E a habilidade do gauge dela lembra um pouco da barda, que você deve escolher entre dar um buff muito bom de dano ou criar uma cura individual pro time. Uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender aqui da artista é sobre o gauge, a identidade dela. É formada por três orbs de harmonia e você pode consumir esses orbs pra dar dano pro time ou curar o time. Com o Sunrise, a gente cria uma orbe que fica no chão por cerca de 60 segundos e cura quem pegá-la em 25% do HP da artista. Já o Mufol, ele consome duas orbs e buffa o grupo com 10% a mais de dano por 10 segundos. E esse efeito aumenta de acordo com o atributo Specialization. Agora sobre as skills, a primeira que a gente tem que mostrar é a Awakening, a ult, né? É o Efflorescence. Ela adiciona um escudo de 100% do HP da artista pra todo o grupo, numa distância de até 24 metros. E ela não precisa acertar um alvo pra regenerar as duas orbs do gauge instantaneamente. Dessa forma, procure utilizá-la apenas quando tiver uma esfera ou menos. Para as skills base, a primeira é a Samuel. Fornece um ataque para o time e dá até 30% de regeneração de mana pra todo mundo. O importante é notar que essa skill aqui é jogada em uma área no chão e por isso, pra receber o buff de dano, é necessário ficar em cima. A mana em si não é necessário. Nessa skill aqui, uma opção é usar a passiva da segunda linha pra dar um escudo extra pro time também. Vai depender de cada situação. Já as runas, é possível usar a Gale Wind pra reduzir o tempo de animação ou usar essa skill como fonte pra ativar o Judgment. Caso esteja tendo problema de mana, a Fox também é bastante utilizada pra ter uma rotação menos restritiva, né? A próxima parecida, e bem importante também, né? é a Sans Cat. Ela também fornece ataque power pra todo time, mas reduz o dano recebido e aumenta o ataque speed de todo mundo com a passiva correta. Importante ressaltar que o buff de ataque power é o mesmo da skill anterior, então alterna entre elas pra maximizar o tempo do buff. Na primeira linha aqui, é possível alternar pra Swift Fingers pra aumentar a velocidade de animação, ou alterar pra aumentar o ganho de Gauge. Uma alternativa também na segunda linha pode ser o de defesa, que aumenta o valor de redução de dano pra todo time, no entanto, a gente perde o buff de velocidade de ataque. E a runa aqui é a Fox mesmo. A terceira, a Sprinkle. Essa aqui fornece um escudo pro time, e uma grande área de atuação, além de causar bastante stagger. Fique atento, pois é necessário acertar os aliados pra ativar o escudo neles. Essa skill aqui também tem algumas variações, que é, na segunda linha, é possível alterar a passiva pra ter uma maior área de atuação, e ali na primeira linha, é possível alterar a passiva caso você esteja apanhando muito, ou mais de enhancement, se você tiver tendo problemas com mana. E aqui a runa overall é muito boa pra ela. A próxima é a Hooper. Essa skill é utilizada pra mobilidade, e dá um escudo pra todos os aliados que forem acertados no caminho com esses pulinhos, né? Também tem variação, que é, na primeira linha, é possível aumentar a área de atuação, com a passiva em kiss range, né? Pra facilitar, dar o escudo pro time, no entanto, você perde o ganho extra de gouge dessa skill. Ou também utilizar o Sturge Armor, se você estiver tendo dificuldade pra sobreviver. E as runas Gile Wind, ou Elf. Essa aqui é uma das skills mais características da artista, e ela permite criar um portal que qualquer um do grupo pode usar pra teleportar até a artista. A duração do portal é indicada pra uma aura circular no chão ali, né? Que vai ficando escura. E além disso, ela é uma skill que enche bastante especial da artista, o gouge. Sem precisar acertar o alvo. Então procure usar ela sempre que ficar com dois acúmulos. Essa skill aqui também pode remover um debuff dos aliados, e esse cleanse acontece ao colocar um portal no chão. Então caso você queira tirar o debuff de alguém específico, é necessário mirar nessa pessoa. Temos algumas variações também, né? Na primeira linha é possível trocar pra Tenacity, pra ganhar imunidade e empurrões. Ou Fast Fingers mesmo, pra ganhar velocidade de animação da skill. Caso você não tenha problema com mana mesmo, essas duas são ótimas opções. Ah, e lá na última linha, pode ser interessante também o de Tenacidade, que fornece imunidade e empurrões no teleporte pra todos que pegarem o portal. E na runa dessa skill é utilizada a Focus. A próxima é a Drawing Orchids. Essa aqui é a responsável por adicionar a sinergia de grupo no boss, fazendo com que ele receba 10% a mais de dano. Ela adiciona a sinergia por 12 segundos, e a skill fica ativa por 3 segundos no chão. Então se o último hit da skill acertar o alvo, a sinergia se mantém por até 15 segundos, treinando uma ótima skill pra retornar infinitamente. E ainda mais, ela fornece velocidade de ataque pro time, além de dar destruction no boss. Então realmente é muito boa. Aqui na última linha, é possível alterar a passiva pra ter uma maior área de atuação. No entanto, se perde o buff de velocidade de movimento. Vale ressaltar que existem mais umas 2, 3 skills que também adicionam essas sinergias de 10%. Mas realmente essa aqui é a mais usada disparado. Quanto às runas, novamente a Gale Wind é uma boa opção, e essa aqui também é uma ótima pra ser responsável por ativar o Conviction. A sétima é a skill de Counter da Artista, e muitas vezes é uma função bem importante pros suportes. Além disso, ela causa Destruction e Stagger, e essa aqui é possível utilizá-la no nível 7 mesmo, já que a última passiva apenas fornece mais dano. Essa aqui é uma das skills que, caso o Counter não seja tão necessário, pode ser alternada por uma das Coringas no final. Por exemplo, trocando pelo Pulse em Targa, que a gente vai falar já já. A runa pra ela, normalmente é utilizado Gale Wind mesmo, mas dependendo da luta, a Overwhelm pode ser muito boa. Bom, a última skill, o oitavo slot, possui várias possibilidades que vai ter medo do gosto de cada um, da composição do time, ou da luta que estiver enfrentando. É uma skill Coringa aqui. A primeira dessas Coringas é a Inkwell. É uma skill que serve como o faz-tudo, pois ela possui Wicked Point, Stagger, e enche bastante o gaújo da artista. E aí, normalmente, a gente usa a runa Wealth aqui pra melhorar isso. A outra é a Mickeyway. É uma ótima skill pra reduzir o dano recebido e fornecer escudo. Então, ela pode ser um pouco difícil de utilizar, porque força a artista a ficar parada no lugar. Essa aqui é possível utilizar o Quick Prep da segunda linha, pra reduzir o tempo de recarga dessa skill, caso a tenacidade não seja tão importante, numa luta em específica, por exemplo. E aí, a gente acaba usando a runa Protection ou a Focus mesmo pra reduzir mana. A última das Coringas é a Palsing Tiger. Essa, da mesma forma, pode ser interessante pra ganhar bastante gauge e causar Destruction e Stagger no alvo. Essa aqui é indicado mesmo deixar no level 7, já que a última passiva dificulta o uso da skill. E as runas? O Elf, Overwhelm. Uma skill extra que é válido ressaltar é a Crane Wing. Essa do passarinho, que pode ser útil quando o time precisar de algum tipo de stun. E a runa aqui é Overwhelm mesmo. Segue aqui pra vocês, exemplos de builds de skills. Pode ser bem interessante utilizar de novo, né? Dependendo do gosto de cada um, da composição do time ou da luta que estiver enfrentando mesmo. Agora, sobre os engraves, a gente tem basicamente dois tipos. Os obrigatórios, né? São três. E os recomendados, que existem algumas variações, né? Pra se usar. O primeiro é o próprio engrave de classe da artista, o Full Bloom. Esse engrave gera um efeito extra no orb de cura da artista. Ao criar uma orb no chão, ela gera uma área em onda de 24 metros e cura os jogadores do grupo em até 15% do HP máximo da artista. O próximo padrão dos suportes, né? É o Awakening, que reduz em até 50% o tempo de recarga da ult da artista, permitindo assim que ela possa buffar o time com mais frequência ou, claro, né? Dar um escudo em situações de emergência. O próximo é o Expert. Aumenta a efetividade do escudo e das curas realizadas pela artista, fazendo com que seja obrigatório na build dela e de qualquer outro suporte. Bom, agora os recomendados, a gente tem 4 possibilidades aqui, né? O primeiro é o Heavy Armor. Esse pode ser considerado um engrave bem importante pra artista, pois ela é uma classe que não tem muita resistência e ele fornece o necessário pra lutar de forma bem mais tranquila. No entanto, por ela não possuir grude na build e ser a fonte dos buffs defensivos, ela é naturalmente mais resistente que classes de DPS. E por isso, esse engrave não é considerado obrigatório. O próximo é o Vital Point Hit. Uma ótima opção pra auxiliar nas mecânicas de stagger do grupo como um todo. A artista já possui um stagger bem alto e com esse engrave aqui, ela pode fazer a diferença nas lutas na hora de causar o stagger. O terceiro que a gente recomenda é o Drops of Eater. Outro ótimo engrave que pode auxiliar o time com buffs de ataque power, crítico, swiftness e defesa. Apesar de ele ser relativamente inconsistente, é um dos únicos engraves que podem gerar um suporte direto ao time com esses buffzinhos de 30 segundos. E por último, é válido ressaltar o Spirit Absorption. Outro engrave que pode ser bem interessante pra alcançar uma velocidade de ataque maior, tornando as skills mais rápidas e fazendo com que a gameplay seja bem mais levezinha. Vou deixar aqui pra vocês também exemplos de builds completas de engravings. Claro, deixando fixo os obrigatórios, que é o Full Bloom Awakening Expert, e variando o Heavy Armor, Vital Point Hit, Drops of Eater ou Spirit Absorption também. Vale ressaltar que com os acessórios ancientes, o sexto engrave no nível 1 ou 2, né, dependendo da tua pedra, pode ser o Heavy Armor ou o Spirit Absorption. Agora, quanto aos atributos, a build mais recomendada é com todos os acessórios com Swiftness, e no amuleto, o Specialization como secundário. Isso também se aplica ao Bracer, que é importante ter Swiftness e Specializations bem altos. Aqui, uma meta importante a se bater, é conseguir 1600 de Swiftness, e gemas nível 7 nas skills Sunwell e Suns Cat. Pra conseguir rotacionar entre elas, o buff de ataque power sem parar. É vale ressaltar que é possível usar um anel ou um brinco com o Specialization também, apesar de não ser o mais preferível. E, se por um motivo mais específico você colocar mais Specialization na build, é importante que você deve colocar o Spirit Absorption, senão o personagem fica muito pesado e difícil de jogar. Quanto aos conjuntos de armadura, assim como pro Paladino e pra Barda, é o Yearnin mesmo. É o melhor conjunto disparado, pois aumenta a quantidade de gaude ganho pela artista, e, principalmente, aumenta a velocidade de ataque, de movimento e o dano pra todos os aliados. É importante salientar aqui que diversas classes de DPS constroem seus personagens considerando esses buffs de velocidade de ataque e movimento, que torna esse conjunto praticamente obrigatório. Agora, lá no item leve 1370, né, do Argus, é sugerido o pre-ordener mesmo, dar mais chance de crítico com o buff solar, pra simplesmente facilitar os conteúdos solos com o artista. No 1415, mantém esse conjunto, não craft o da Vikas e do Voltan, e troque lá no 1445 apenas pelo Yearnin, né? Vou deixar aqui pra vocês também as passivas das skills, que são importantes priorizar na hora de melhorar o nível delas. É basicamente, começando com Sunwell, Sprinkle, Stroke, Illusion e Hooper, e aí, dependendo das skills que tu for utilizar como Coringa lá, né, a Inkwell, Milky Way e Tiger. Agora, um dos últimos detalhes da build, são em relação às cartas. As cartas iniciais indicadas, que por muito tempo serão utilizadas, são as do conjunto Firewell Weapon, ou do Field Boss 2, que aumentam o HP máximo da artista, e, dessa forma, aumenta o poder dos escudos e curas que ela gera. Vou entrar na ativa inicial também, mas só se estiver tomando muito dano mesmo nas lutas, é usar o combo de Will Meet Again e Force of Giants, pra ficar mais resistente, né? E por último, bem lá no endgame, o melhor deck de cartas é o Lost Windcliffe, com todas as cartas upadas no máximo, no level 30 de Awakening, né? Essas cartas dão 13,5% de dano pra todos os aliados que estiverem usando o deck Light of Salvation. Realmente é um endgame dos DPSs. Pra finalizar o vídeo, e não menos importante, vale ressaltar algumas informações sobre rotação, posicionamento, e dicas que são importantes terem em mente na hora de jogar com o artista. A gente sabe que ela é uma classe que precisa estar mais próxima dos jogadores, mas, principalmente, de ter que mirar as skills dos jogadores pra conseguirem aplicar seus escudos e buffs. Por isso, é importante se posicionar um pouco mais próximo dos jogadores, e de preferência, né? Próximo ao boss, pra aplicar as sinergias, buffs e escudos, mas também ganhar gauge ao acertar o alvo. Outro detalhe importante a se lembrar da rotação, basicamente, né? É de manter sempre a sinergia no boss, com a skill selecionada, que a gente sugeriu o Dry Emorts, né? E alterar o buff de poder de ataque com as skills Sunsketch e Sunwell. Sempre. Vale lembrar que a Sunwell recupera a mana também, então auxilia o time nesse quesito. Lembre de usar Sprinkle e Hooper, também pra manter sempre um escudo nos aliados, pra evitar de forma preventiva possíveis danos, né? E aí, nos intervalos, utilize suas outras skills disponíveis pra ganhar mais gauge, né? Manter sempre em cooldown essas skills responsáveis, basicamente, por acumular gauge no artista. Falando nisso, quanto ao gauge, use o buff de dano sempre que possível, e a cura apenas quando for necessário. Claro que, dependendo da luta, pode ser interessante segurar um pouco o buff de dano, pois, por exemplo, logo haverá um momento que o DPS ficará paralisado, e aí é uma ótima janela de dano pros DPSs. Então é importante nesse momento ter na manga um buff de dano. Por último, procure nunca manter três esferas de gauge por muito tempo, já que quando você chega nesse ponto, o artista não acumula mais gauge, né? Então é uma perda. Aí pode ser interessante, dependendo da situação, ou vou fazer dano logo, ou, e aí entra uma das vantagens da artista, né? Colocar uma cura no chão de forma preventiva, pois ela fica lá utilizável por até um minuto pra alguém pegar. E é isso sobre essa baita classe que é artista. Espero que ajude vocês. Se gostaram, deixa aquele likezão, se inscreve pros próximos, isso ajuda a gente bastante. E claro, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Nós, fui!